O que é que ele tem que dizer? Tá escrito que tá piscando aqui a luz de bomba de gasolina Ah! A mulher tá vazio Tá bom, o trânsito tá cheio de piscando aqui Tem que colocar uma barra, né? 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 Piscando, tudo atento, né? Vamos ter uma barra, né? iew Vamos lá. Soluca, mano! Conhecendo, visitando alguns familiares, alguns também, alguns alunos, alguns vermos, mais um beleiro. E aí? 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 Vamos lá. 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 O pequenininho que eu usei. Não, não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.